Olha os taticanos do primeiro batalhão, prenderam, prenderam aí um homem suspeito de tráfico de drogas no centro de Teresina, ele é conhecido como Davi e botava craque e dinheiro trocado Tony Black traz a informação, o Lanterna Verde queimou o foquito da reportagem policial Eita! Olho de águia, voa alto, pia e amostra Você vê aí policiais lotados no primeiro batalhão de polícia militar do estado do Piauí que fica aqui no centro da capital E foram policiais lotados neste batalhão, no trabalho diário, se depararam com um homem no centro aqui da capital com drogas Além das drogas, ele ainda tinha uma certa quantia em dinheiro trocado, caracterizando assim por tanto a venda Nós estamos aqui com o comandante do batalhão e ele vai dar maiores informações acerca deste episódio Coronel, é isso mesmo que nós acabamos de dizer? Exatamente! Nós estamos aqui numa toada muito boa aqui no centro da capital, tirando de circulação essas pessoas Então ficou caracterizado o tráfico de drogas, o comércio e nós estamos jogando pesado Então a nossa força tática ontem, na madrugada, fazendo essa fiscalização, notou uma movimentação estranha Ao fazer a abordagem, encontrou esse Davi Então esse é um elemento já conhecido nosso, foi conduzido para a central de flagrante Com ele foi encontrado uma quantidade de 13 poções de crack e mais 115 reais, caracterizando o crime Coronel, ele foi agora preso e agora está à disposição da justiça Exatamente! À disposição da justiça que ele permaneça lá pelo menos um tempo Porque o centro, nós estamos fazendo aqui praticamente uma limpeza, fazendo essa fiscalização Esperamos que ele permaneça lá um bom tempo Mostra mais uma vez esses policiais fortemente armados São homens da força tática do primeiro batalhão de polícia que tem à frente o Coronel Moreira Filho Que acaba de conversar, portanto, com nossa equipe a respeito exatamente desta treta Quando um homem já conhecido da polícia é preso e droga apreendida com ele Fracílio Souza, Coronel Moreira Filho, comandante do primeiro batalhão de polícia da Leite E estou na tela da TV Antena Beijo!